Música Está entrando no ar o Jornal do Simpro Música Estamos começando mais a edição do Jornal do Simpro S Informativo do Sindicato dos Professores da Rede Privada do Estado do Espírito Santo E começamos falando de benefícios Clube de Vantagens e DEL, mais vantagens para o sindicalizado A DEL e o nosso Clube de Vantagens estão com promoções especiais Para os professores sindicalizados do Simpro S São diversos cupons de desconto e serão válidos para os próximos 3 meses Confira as condições e faça suas compras direto no site da parceria Você pode conferir mais informações no Instagram do Simpro S Música Dentre os benefícios conquistados no termo aditivo da Convenção Coletiva de Trabalho 2020-2022 Está a telemedicina, garantida na cláusula 5ª que dispõe o seguinte Os estabelecimentos de ensino manterão o plano de telemedicina A ser custeado integralmente pela empresa No valor máximo de R$ 14,90 Em favor de todos os professores e professoras Incluídos nessa importância os dependentes Devendo o empregador contratar o plano da seguinte forma A empresa credenciada pela Comissão Tripartite para operar o plano de telemedicina É o cartão de benefícios do Estado do Espírito Santo, Vila Médica O tipo de contrato é compulsório com operação entre outubro de 2021 e abril de 2022 Deverá atender ao titular e três dependentes Abarcar quando o trabalhador tiver um segundo vínculo em instituições diferentes E que não constitua o mesmo grupo econômico Pelo segundo vínculo, mais três dependentes Outro benefício conquistado e garantido na cláusula 7ª do termo aditivo da Convenção Coletiva de Trabalho É o da Previdência Privada Onde as partes definiram que o índice a ser aplicado aos salários para recolhimento da Previdência Privada Será de 2,5% Computados a partir de 1º de setembro de 2021 a 30 de abril de 2022 O Jornal do Simpro S vai para um rápido intervalo, voltamos já já Conheça o Clube de Vantagens do Simpro Saúde, Educação, Farmácias, Moda e Beleza, Restaurantes, Recreação e Serviços Acesse www.simpro-s.org.br Acesse e confira São muitas opções de descontos à sua disposição Clube de Vantagens, na conquista do seu sindicato Na última quarta-feira, dia 27 de outubro, foi realizado o sorteio que premiou Professoras e Professores Sindicalizados Com kits do Simpro S e vouchers para os restaurantes parceiros no valor de R$ 200 Professoras e professores não sindicalizados também foram premiados O vídeo do sorteio, bem como a lista com os nomes dos ganhadores Você confere no Instagram do Simpro S O deputado estadual, professor Sérgio Majeski, visitou o Simpro S E concedeu na oportunidade, entrevista ao professor Alexandre Balin No programa Educação Eu sou assim, eu sou muito pé no chão Eu acho que a gente precisa entender muito bem da realidade brasileira Continuar acreditando, mas sem aquele excesso, aquele ufonismo Que não nos leva a lugar nenhum E continuo acreditando na educação como um grande caminho Para transformar a vida das pessoas, para transformar a vida de uma sociedade Enfim, nós temos exemplos variados pelo mundo afora Que esse é o grande caminho Então assim, continuo persistindo nessa luta É uma vida inteira praticamente dedicada à educação E continuo agora fora da sala de aula Mas é uma indicação quase que o tempo inteiro A causa da educação A íntegra da entrevista você pode conferir no site e no Instagram do Simpro S E também no canal do Youtube da TV Sudeste Online O Jornal do Simpro S fica por aqui A gente agradece sempre o carinho da sua audiência O prestígio da sua companhia Nós prometemos voltar, se Deus quiser, a semana que vem Com mais informações para vocês Até a próxima 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 Até a próxima